Imagine edifícios gerando a sua própria energia a partir da luz do sol, diretamente nas paredes. É isso mesmo que você acabou de ouvir. Surgiu uma novidade que está prestes de revolucionar a construção civil. Quer saber mais sobre como esse tijolo solar pode transformar o seu projeto de construção em uma fonte de energia autossustentável? Então, Let's Bora Comigo para o vídeo de hoje. Tijolo solar, ele carrega uma tecnologia de ponta que promete deixar as construções com uma pegada um tanto sofisticada. Mas isso é só um complemento. A verdadeira cereja do bolo é a capacidade deste material de gerar energia elétrica a partir da luz do sol. Familiar, não é mesmo? Você já viu muito disso aqui no canal. Esse bloco solar foi projetado para se integrar a estrutura de diferentes tipos de edifícios, tanto em novas construções, quanto em reformas se encaixando perfeitamente na cadeia produtiva da construção civil. Sendo assim, o tijolo solar, ele substitui com maestria os tradicionais tijolos da construção civil, tornando-se uma alternativa simples e ao mesmo tempo eficiente de geração. Isso que eu chamo de unir o útil ao agradável. E se você pensou que os benefícios do tijolo solar pararam por aí, você acabou de se enganar. Esses tijolos ainda funcionam como isolantes térmicos de alta qualidade, sem contar que permitem a entrada de luz natural nos edifícios, reduzindo os custos com iluminação e também climatização. Pesquisando um pouco mais, eu descobri que o tijolo solar também é chamado de Solar Square e que ele nada mais é do que um bloco de vidro. Inclusive, eu achei que ele lembra muito aqueles tijolos de vidro usados para clarear ambientes internos. No interior deste bloco de vidro, tem uma camada de células fotovoltaicas que captam a luz do sol e transformam em eletricidade, assim como os painéis solares que estamos cansados de instalar e ver pelos telhados por aí. Até aqui, você pode estar até falando. Nada demais, Túlio. Mas para minha surpresa, eu ainda descobri que diferente dos painéis solares, o novo bloco solar, ele tem uma espécie de óptica inteligente que aumenta significativamente a energia gerada. Mas como assim, Túlio? O que você está falando? O posicionamento dos tijolos solares na vertical não vai atrapalhar a geração de energia. E foi justamente isso que eu pensei quando comecei a pesquisar sobre os tijolos solares. No caso dos painéis solares instalados nos telhados, a posição vertical, ela não é nada indicada. Afinal, como você deve estar careca de saber, o painel, ele precisa estar na posição inclinada, com angulação específica conforme a região que ele será instalado. Bom, quando falamos de telhado, na maioria dos casos, é possível aproveitar a própria inclinação da superfície, garantindo, desta forma, que a luz solar direta ela seja projetada sobre cada placa solar. Por essa razão, a determinação da inclinação adequada para os painéis solares é algo tão elementar na energia solar. Mas no caso do tijolo solar, a história é outra, já que ele é projetado para captar uma grande fração da luz solar difusa, graças à tecnologia de óptica inteligente que funciona através de um conjunto de dispositivos ópticos criado especialmente para maximizar a captação de luz solar pelas pequenas células solares integradas em cada tijolo. Esses dispositivos utilizam técnicas de concentração de luz como lentes ou espelhos para direcionar e focalizar os raios de luz nas células solares de forma mais eficiente. A eletricidade gerada nos edifícios com tijolos solares pode alimentar os equipamentos elétricos e eletrônicos de forma instantânea, quando a energia é gerada e consumida no mesmo instante, ou até mesmo ser armazenada em baterias para utilizar posteriormente. É, você viu que não é à toa que eu decidi trazer essa novidade aqui para o canal, pois não está em jogo apenas uma invenção inteligente sem fortes interesses envolvidos, mas sim a solução para a geração própria de energia nos grandes centros urbanos, onde se tem uma demanda gigante por energia elétrica, mas em contrapartida, pouco espaço para instalar as placas solares. Se você gostou dessa inovação e quer mais conteúdo sobre tecnologias sustentáveis, deixe aqui a sua opinião nos comentários e entenda como uma nova maneira de armazenar energia solar pode decretar o fim das baterias convencionais, clicando no vídeo que está aparecendo aqui do meu lado.